Olá, meu nome é Túlio Francisco das Chagas, eu estou morando em Nimeira, faço Unicamp, CZ, curso de Telecomunicações e o Campus Party está sendo ajudado bastante a conhecer meus amigos pela internet, que estão todos aqui e aplontando todos na área de robótica e aprendendo um monte para poder aplicar na minha vida profissional e assim, está sendo um conhecimento enorme e divertido para todo mundo aqui que participa